Centenas de congressistas lotaram o Teatro Municipal Benigno Gaiga. A abertura do evento ficou por conta da apresentação dos alunos do coral do Instituto Federal Campos Muzambinho. Respeito principalmente à discussão da questão ambiental, um tema tão hoje abordado, a sociedade tanto organizada, a sociedade civil como um todo, e esse evento realmente vem trazer as questões para que todas as pessoas tenham algum conhecimento sobre o ambiente, possam ter argumentos para discutir e realmente traçar um futuro melhor para as futuras gerações. Há três anos consecutivos, o palestrante participa do congresso. Por meio de eventos como esse, vai ser possível elaborar políticas e ações voltadas à preservação ambiental. Neste ano, o foco é a tecnologia. Muito se fala sobre as tecnologias, porque as tecnologias realmente, algumas são impactantes. Mas hoje nós já sabemos que existem algumas tecnologias que realmente vieram para ajudar o meio ambiente. A gente pode usar, por exemplo, hoje, uma questão que vai ser discutida aqui no congresso, a questão da agroecologia. É uma tecnologia que veio para somar a questão da causa ambiental, veio para ajudar a agricultura. Desde 2000, o professor e palestrante César Fabiano pesquisa a utilização dos pneus descartados na composição de materiais para construção civil. Ele conta que já foram confeccionados blocos de alvenaria, pavimentação e reboco de revestimentos. E tomara que, num futuro não tão distante, realmente a gente possa estar concretizando essa ideia e, através de normas técnicas que possam ser elaboradas, aplicar esse tipo de material alternativo na construção civil. Este estudante é da Bolívia. Pela primeira vez na cidade, veio para estagiar. Para ele, é muito importante participar do evento. E conta que vai levar para o seu país as metodologias que beneficiam o meio ambiente. Para mim, é muito importante participar nesse congresso, porque eu sou engenheiro ambiental e estou participando também em um estando referido a Botelhas PED, a Rafas PED. E é muito importante todos os temas tocados com os palestrantes aqui. A professora de Biologia do Rio de Janeiro enfatiza que participar do congresso é uma troca de experiências que serão levadas para dentro da sala de aula. Para mim, significa ver que o país está preocupado realmente com o meio ambiente e juntar essas informações de todos os estados e levar para a sala de aula, levar para o meu estado, trazer também um pouquinho para cá, porque a gente conhece várias pessoas de vários lugares e a gente troca informações. Tantos profissionais quanto os estudantes que vieram de diversas regiões do país garantem que levarão na bagagem novos valores ambientais. É fundamental participar, principalmente em uma palestra como essa, por exemplo, de novidades e dividir, de ouro mesmo também, é muito importante. Para mim é uma experiência muito agradável e importante para a minha formação. Obrigado. 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 Obrigado.